Olha aí pessoal, torneio aqui em Rio da Prata, de Campo Grande, da Rio de Janeiro. Agora vai jogar Elvis Suedinho aqui no torneio, deixando aí o like. Calma, vou ouvir tanto mais. Tá gravando? Oi, tô gravando. Olha aí pessoal, torneio aqui em Rio da Prata, agora vai jogar aqui em Rio de Janeiro, o like. É a esquerda assim que faz. O xadalho está aqui no torneio. Olha, Guilherme! Não, sério! É o... 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 Correndo, correto, correto. Correndo, 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 correto. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.